E aí, como vai? Você que ganha pouco e gostaria de ter uma profissão melhor, saiba que você está entre a grande maioria dos brasileiros que gostaria de ter um bom ou até ótimo salário. E nesse momento eu tenho algo a te oferecer que vai resolver todo o seu problema financeiro, e pra você que trabalhava muito e mesmo assim o salário era muito baixo, a ponto de dar mal para pagar as contas básicas, sem ter quase nem como tirar um lazer com a família, agora você pode trabalhar até menos e ter realmente um ótimo salário, para curtir muito mais a família e tirar um lazer com a família sempre que quiser, e isso eu te garanto que é extremamente seguro. Clicando no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, você vai se deparar com o melhor curso superior de marcenaria por um preço extremamente baixo que nesse momento está na promoção, mas não é um curso qualquer, é um curso que te profissionaliza sem quase ferramentas, com apenas uma furadeira e alguns acessórios você já pode ser um marceneiro de móveis planejados. Sei que isso parece mentira, mas é verdade, porque o professor te indica os fornecedores de madeira que já te entrega todo o material cortado, pronto só para montar. E todas as técnicas serão ensinadas passo a passo com todo o suporte para tirar qualquer dúvida sem atraso. Talvez você esteja se perguntando, E se eu não gostar do curso? Então não se preocupe porque se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias e lhe será devolvido sem questionamento e a amizade continua a mesma. Não perca essa oportunidade porque o curso é ótimo e a promoção é por tempo limitado. Se inscreva agora no curso, pois esse é a melhor profissão no meu ponto de vista, dentro da esfera casa e construção. Não perca essa oportunidade.